You know you, I love this world Ela tá me esperando na esquina da minha casa Dentro de um civic preto minha bitch se acaba Ela para a party toda e no baile nós um braço Famosa minha bad bitch, joga a ponta e se acaba Encheu para a noite toda, ela vê calvete Outra puta me engana, eu disse não sei Ela curte o meu blur, me chama de sensei Vendo na adrenalina tipo um jogo de play No meio do baile chapar, ela simplesmente sarro Depois subindo pra aula, ela baixou me chupando Já falei pra ela parar, só que essa group não para Ah, vou falar o resto da nova Parando a party com o brilho do meu aiz Pisando nos fósforos com a sola do Air Max Tô ganhando grana, mas eu quero bem mais Os fakes falando embaixo dos meus pés Na vida presente, colecionem rivais Na vida passada, acho que eu era ralé Porque minha ambição tá crescendo demais Uma casa pra minha mama, baby, yeah, yeah Você me deixou jogado no chão E eu fiquei sem o meu coração Sentimentos passam e voltam à tona Agora sozinho, isso é uma paixão Me sinto num jogo de ilusão O meu peito arde tipo um vulcão Minha raiva entrou em erupição Vou descarregar naquele cuzão Você me deixou jogado no chão Sentimentos passam e voltam à tona Agora sozinho, isso é uma paixão Me sinto num jogo de ilusão O meu peito arde tipo um vulcão Minha raiva entrou em erupição Vou descarregar naquele cuzão Não liguei, mano, você sabe